Olá galera, boa tarde. Olha só onde eu estou aqui, olha a casinha, olha o som, olha, olha, olha. Aqui no Encanto da Pedra, aqui no Transual, aqui em Pedreiras, passando essa chuvinha aqui, um lugar maravilhoso, top, 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 é a força da natureza, e você ouvir esse sonzinho aqui nessa casinha, isso aqui é palha de babassu, aqui no Maranhão, para quem conhece, a galera aí de fora que não conhece é palha de babassu, é uma palmeira de coco, que dá aqui no Nordeste, aqui típico do Maranhão, típico da Amazônia, e uma chuvinha dessa aqui é maravilhoso o som, e a custa é aconchegante, o contato com a natureza, show de bola, saca só.